Em setembro, Igarapé Miripará realizará o maior Gideons do mundo, com os preleitores e cantores mais renomados do Brasil. Transmissão ao vivo no canal dos Gideons do Pará e em várias plataformas digitais, online assistindo em todo o planeta. E em telor de LED, milhares de pessoas vindo de toda parte do Brasil e do mundo. Formem suas caravanas para o maior congresso missionário do planeta. Gideons do Pará, no mega templo da Assembleia de Deus, Igarapé Miripará. Dia 11 a 14 de setembro, presidente, reverendo pastor Josias Roberto. Vice-presidente dos Gideons do Pará, o leão dos Gideons, reverendo pastor Dino Estorvão. Estúdio G3, fazendo toda a cobertura de vídeos e de imagens com a mais alta qualidade. Aisrangulado, queen Baird timer. Aisrangulado, com o leão dos Gideons do Pará e em sorteio unintentional. Norло de Mouras Ais divisão do Pará e na � celebrating. opinionsativos e o conhecimento do Pará e em cozimento do Pará. Obrigado.